A erupção do Monte Vesúvio, em 79 d.C., foi um dos eventos mais catastróficos e famosos da história antiga. O Vesúvio é um vulcão localizado perto da Baía de Nápoles, no sul da Itália, e sua erupção devastou as cidades romanas de Pompeia, Herculano e outras áreas próximas. Antes da erupção, o Vesúvio era considerado um vulcão extinto. No entanto, em agosto de 79 d.C., ele entrou em erupção súbita e violentamente. A erupção começou com uma explosão que lançou uma enorme coluna de cinzas, pedras e gases vulcânicos a quilômetros de altura no ar. À medida que a erupção progredia, uma nuvem ardente de gás superaquecido, cinzas e pedras, conhecida como fluxo piroclástico, desceu pelas encostas do vulcão a velocidades incríveis. Essa nuvem mortal engolfou Pompeia, Herculano e outras áreas próximas, matando instantaneamente os habitantes e enterrando as cidades sob metros de cinzas e escombros. Em Pompeia, as pessoas foram surpreendidas pela erupção e muitas não conseguiram escapar. A cinza vulcânica cimentou ao redor de seus corpos, criando moldes que preservaram uma imagem vívida de seus últimos momentos. Esses moldes fornecem uma visão única da vida cotidiana na época romana. Herculano enfrentou um destino um pouco diferente. Enquanto Pompeia foi enterrada principalmente por cinzas, Herculano foi coberta por um fluxo piroclástico mais quente e denso. Isso carbonizou materiais orgânicos como madeira, alimentos e até mesmo roupas, preservando-os com detalhes notáveis. A erupção continuou por dois dias, cobrindo a paisagem com cinzas, pedra-pomes e escombros. A paisagem ao redor do Vesúvio foi drasticamente alterada, com a linha costeira sendo estendida para o mar devido à acumulação de material vulcânico. As cidades enterradas foram perdidas por mais de 1.500 anos, até serem redescobertas no século XVIII. As escavações revelaram um registro extraordinariamente preservado da vida romana, incluindo edifícios, arte, artefatos e até mesmo restos humanos. A redescoberta de Pompeia e Herculano revolucionou a compreensão moderna da vida romana antiga. Elas forneceram uma visão sem precedentes da arquitetura romana, da arte, da vida social e da vida cotidiana. Os sítios se tornaram destinos populares para turistas e continuam a render percepções importantes através da pesquisa arqueológica contínua. A erupção do Monte Vesúvio, em 79, foi uma tragédia que tirou a vida de milhares de pessoas e enterrou cidades inteiras. No entanto, também criou uma cápsula do tempo única, que nos permite um vislumbre notavelmente detalhado do mundo romano antigo. Esse evento cataclísmico continua a capturar a imaginação e a fornecer lições valiosas sobre o poder destrutivo dos vulcões e a fragilidade da vida humana diante das forças da natureza. 2. Plínio, o jovem, principal testemunha ocular. Grande parte do nosso conhecimento sobre a erupção do Monte Vesúvio, em 79, depois de Cristo, vem dos relatos de testemunhas oculares registrados por Plínio, o jovem, um advogado, autor e magistrado romano, que viveu de 61 a 113 d.C. Plínio, o jovem. Era sobrinho de Plínio, o velho, um renomado estudioso e almirante da frota romana em Miseno. Quando o Vesúvio entrou em erupção, Plínio, o velho, navegou em direção ao vulcão em uma missão de resgate e observação científica. Infelizmente, ele morreu durante a empreitada, provavelmente devido à inalação de gases vulcânicos. Plínio, o jovem, entretanto, observou a erupção à distância de Miseno, do outro lado da Baía de Nápoles. Ele registrou suas observações e experiências em duas cartas endereçadas ao historiador Tácito. Nessas cartas, Plínio descreveu vividamente a enorme coluna de cinzas e pedra pomes que subia do vulcão, comparando sua forma a um pinheiro mediterrâneo. Ele mencionou a chuva de cinzas, a escuridão que engolfou a área e os tremores de terra que sacudiram a terra. Plínio também relatou os eventos que levaram à morte de seu tio, incluindo seu heróico esforço para resgatar pessoas presas perto do vulcão. Suas cartas fornecem um relato em primeira mão, não apenas dos efeitos físicos da erupção, mas também do pânico e do caos que se seguiu. Os relatos de Plínio são particularmente valiosos porque fornecem uma testemunha ocular contemporânea da erupção. Eles oferecem detalhes que corroboram e complementam as evidências arqueológicas encontradas em Pompeia, Herculano e outros sítios. Os relatos de Plínio também tiveram um impacto duradouro na compreensão e no estudo dos vulcões. O termo erupção pliniana é usado hoje para descrever erupções vulcânicas grandes e explosivas que se assemelham à erupção do Vesúvio em 79, depois de Cristo caracterizada por uma coluna alta de erupção, fluxos piroclásticos e queda significativa de cinzas. Embora os relatos de Plínio sejam inestimáveis, eles não são a única fonte de informação sobre a erupção. Evidências arqueológicas, incluindo restos humanos, edifícios preservados e artefatos, bem como estudos geológicos do próprio vulcão, também contribuíram muito para a nossa compreensão desse evento cataclísmico. No entanto, as cartas de Plínio permanecem como alguns dos testemunhos mais vívidos e pessoais da erupção, fornecendo uma janela única para a experiência humana desse desastre natural, sem precedentes. Sua descrição detalhada e suas observações perspicazes continuam a moldar nossa percepção e interpretação desse momento definidor na história antiga. 3. Vila dos Mistérios É uma das vilas romanas mais bem preservadas e notáveis de Pompeia. Localizada na periferia da cidade, a cerca de 400 metros a noroeste da Porta de Herculano, esta luxuosa vila suburbana oferece uma visão fascinante da vida da elite romana, antes da erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C. A Vila dos Mistérios é particularmente famosa por seus afrescos incrivelmente preservados. O afresco mais renomado é encontrado em um dos quartos da vila, muitas vezes referido como o Salão dos Mistérios. Este afresco envolve as paredes da sala e retrata o que se acredita ser um ritual de iniciação nos mistérios dionisíacos, um culto religioso centrado no deus grego Dioniso, Baco, em Roma. Os afrescos são notáveis pela sua vivacidade, detalhes e uso de cor. Eles retratam uma série de cenas enigmáticas, incluindo figuras envolvidas em rituais, danças e o que parecem ser estados de transe. A interpretação precisa das cenas tem sido objeto de muito debate acadêmico, mas acredita-se que elas representem os estágios de iniciação no culto. Além do Salão dos Mistérios, a vila contém muitos outros afrescos bem preservados, retratando cenas mitológicas, natureza e vida cotidiana. Estes fornecem uma visão da arte decorativa romana e das preferências estéticas da elite. A própria vila é um exemplo da arquitetura doméstica romana. Ela segue o layout típico de uma vila com um átrio central, pátio com abertura no teto, quartos de recepção, quartos privados, um peristilo, pátio colunado e jardins elaborados. A presença de um lagar e uma adega sugere que a vila estava envolvida na produção de vinho. A preservação da vila dos mistérios pode ser atribuída à natureza única da erupção do Vesúvio. Enquanto o telhado da vila desabou sob o peso da pedra pomes e das cinzas, as paredes e os afrescos foram largamente protegidos dos elementos ao longo dos séculos pelo material vulcânico que os cobria. A vila foi escavada pela primeira vez em 1909 e os trabalhos continuaram até 1930. Os afrescos foram cuidadosamente restaurados e a vila foi aberta aos visitantes. Hoje é uma das atrações mais populares de Pompeia, atraindo visitantes de todo o mundo que desejam vislumbrar a arte, a arquitetura e o mistério da vida romana. 4. Dentes saudáveis. Embora seja um equívoco comum que os romanos antigos em Pompeia tivessem dentes perfeitos, as evidências arqueológicas e os estudos científicos pintam uma imagem mais nuançada e realista da saúde dental na cidade antiga. É verdade que os restos esqueletais encontrados em Pompeia muitas vezes exibem dentes notavelmente bem preservados. Isso levou a uma percepção popular de que os romanos de Pompeia tinham uma saúde dental excepcional. No entanto, um exame mais atento revela uma série de problemas dentários comuns entre a população. Estudos realizados em esqueletos de Pompeia mostraram evidências de cáries, perda de dentes, doença periodontal e desgaste dos dentes. Cáries, ou cavidades, eram particularmente prevalentes, afetando uma porcentagem significativa da população. Isso pode ser atribuído em parte à dieta romana, que incluía alimentos ricos em carboidratos, como pão e frutas, que podem contribuir para o desenvolvimento de cáries. O desgaste dos dentes também era comum, provavelmente como resultado de uma dieta que incluía alimentos mais duros e abrasivos, bem como a presença de partículas abrasivas na farinha moída com pedras. Este desgaste poderia levar à exposição da dentina e, em casos extremos, à perda de dentes. Evidências de doença periodontal ou doença gengival também foram encontradas em esqueletos pompeianos. Isso pode ser devido a uma série de fatores, incluindo higiene oral inadequada, genética e dieta. Apesar desses problemas dentários, é importante notar que a saúde dental em Pompeia era provavelmente melhor do que em muitas outras partes do mundo romano. Isso pode ser devido, em parte, ao flúor naturalmente presente na água potável local, que é conhecido por fortalecer os dentes e reduzir a incidência de cáries. Os romanos também praticavam algumas formas de higiene e cuidados dentários. Eles usavam palitos de dente, enxaguantes bucais e até mesmo uma forma primitiva de escova de dente feita de galhos e cerdas. No entanto, essas práticas eram provavelmente mais comuns entre as classes altas e podem não ter sido universalmente adotadas. É também digno de nota que os dentes bem preservados encontrados em Pompeia podem dar uma impressão enganosa. A natureza única da erupção do Vesúvio, que envolveu altas temperaturas e cinzas finas, pode ter contribuído para a preservação dos dentes, mesmo que eles não fossem perfeitos em vida. 5. Restos de um cavalo na Vila de Civita Juliana Em 2018, arqueólogos fizeram uma descoberta notável em uma vila romana luxuosa nos arredores de Pompeia, conhecida como Vila de Civita Juliana. Durante as escavações, eles desenterraram os restos de um cavalo que havia perecido na erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C. O cavalo estava excepcionalmente bem preservado, graças às circunstâncias únicas de sua morte e enterro. Quando o Vesúvio entrou em erupção, uma onda de material piroclástico superaquecido, conhecida como surge, engolfou a área ao redor de Pompeia. Este surge, composto de gases quentes, cinzas e fragmentos de rocha. Envolveu o cavalo e o carbonizou, preservando sua forma. O cavalo foi encontrado ainda usando sua cela e arreios, fornecendo uma visão rara do equipamento equestre romano. Com base em sua postura e localização, os arqueólogos acreditam que o cavalo pode ter estado tentando escapar da erupção ou ter sido deixado para trás no estábulo quando a vila foi evacuada. A descoberta deste cavalo intacto é significativa por várias razões. Primeiro, oferece uma oportunidade única de estudar a anatomia e as características físicas dos cavalos romanos. Os restos podem fornecer informações sobre a raça, tamanho, saúde e cuidados dos cavalos na sociedade romana. Em segundo lugar, a presença de uma cela e arreios intactos é excepcionalmente rara. Estes artefatos podem lançar luz sobre as técnicas e materiais usados na equitação romana, bem como sobre o status e a riqueza associados à posse de cavalos. Finalmente, a localização do cavalo dentro da vila fornece informações sobre o layout e a função das vilas romanas. A presença de um estábulo ou área de manutenção de cavalos ilustra o papel dos cavalos na vida diária e na economia das propriedades rurais romanas. A vila de Civita Juliana em si é uma descoberta notável. É uma das vilas mais bem preservadas encontradas nos arredores de Pompeia, tendo escapado em grande parte dos saques e danos que afetaram muitos outros sítios ao longo dos séculos. Suas salas, ricamente decoradas, pátios, colunados e elaborados artefatos, atestam a riqueza e o refinamento da vida da vila romana. 6. Santuário antigo perfeitamente preservado O larário, ou lararium em latim, era um santuário doméstico encontrado nas casas romanas, dedicado aos lares, os espíritos protetores do lar. Em Pompeia, vários desses santuários foram descobertos em um estado notável de preservação, oferecendo uma visão fascinante das práticas religiosas e das crenças dos antigos romanos. Um dos larários mais bem preservados e notáveis de Pompeia foi descoberto na casa do Menandro, uma luxuosa residência que pertencia a uma família rica. Este larário estava localizado no átrio, o espaço central da casa, e consistia em um nicho ornamentado embutido na parede. O nicho do larário é decorado com elaborados afrescos retratando os lares, geralmente representados como figuras juvenis, vestindo túnicas curtas e segurando cornucópias e páteras, tigelas rasas usadas para alibações. Os afrescos também podem incluir imagens de serpentes, que eram consideradas seres protetores associados ao culto doméstico. Além das imagens dos lares, o larário também continha pequenas estátuas de divindades domésticas, ancestrais da família e até mesmo do gênio do paterfamílias, o chefe da família. Essas estátuas eram muitas vezes feitas de bronze, mármore ou terracota, e eram colocadas em pedestais ou prateleiras dentro do nicho. O larário era o foco da religião doméstica romana. Era aqui que a família realizava rituais diários, oferecia alibações de vinho, incenso e alimentos, e orava por proteção e bênção. Esses rituais eram tipicamente conduzidos pelo paterfamílias e eram considerados essenciais para a segurança e o bem-estar do lar. A preservação dos larários em Pompeia é devida às circunstâncias únicas da erupção do Vesúvio em 79 d.C. A cinza vulcânica e o material piroclástico que cobriram a cidade efetivamente selaram esses santuários, protegendo-os dos elementos e da deterioração ao longo dos séculos. A descoberta de larários intactos em Pompeia nos proporcionou uma rara visão das práticas religiosas íntimas dos romanos antigos. Eles destacam a centralidade da religião na vida doméstica romana e a importância dos lares e de outras divindades do lar no panteão romano. Além de seu significado religioso, os larários também são valiosos do ponto de vista artístico e arqueológico. Os afrescos e estátuas encontrados nesses santuários são frequentemente de excepcional qualidade artesanal e fornecem informações sobre estilos artísticos, técnicas e preferências estéticas romanas. 8. Os moldes de Pompeia Os moldes de Pompeia são uma das características mais icônicas e comoventes deste sítio arqueológico único. Eles fornecem uma visão chocante e íntima das vítimas da catastrófica erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C., capturando seus últimos momentos de vida com detalhes arrepiantes. Durante a erupção, Pompeia foi engolfada por uma onda de cinzas vulcânicas, pedra pomes e gases quentes. Esta mistura cobriu rapidamente as vítimas, envolvendo-as completamente. Ao longo do tempo, os corpos se decompuseram, deixando cavidades ocas no material vulcânico endurecido. No século XIX, o arqueólogo italiano Giuseppe Fiorelli desenvolveu uma técnica para criar moldes dessas cavidades. Ele derramou gesso líquido nos espaços vazios deixados pelos corpos decompostos. Quando o gesso secava, os arqueólogos podiam escavar cuidadosamente ao redor dele, revelando uma réplica detalhada da vítima no momento de sua morte. Estes moldes capturam de forma notável as posturas, roupas e até mesmo expressões faciais das vítimas. Eles congelam no tempo os últimos instantes destas pessoas, alguns aparentemente pacíficos, como se estivessem dormindo, outros contorcidos em agonia. Detalhes comoventes, como as pregas das roupas, os dedos dos pés e até mesmo penteados, são preservados com clareza surpreendente. Os moldes abrangem uma ampla gama demográfica, incluindo homens, mulheres e crianças de várias idades e classes sociais. Alguns dos moldes mais famosos incluem o casal abraçado. Dois jovens, presumivelmente um casal, encontrados deitados juntos, seus braços entrelaçados em um abraço eterno. O cão. Um cão preso por uma corrente capturado em suas últimas contorções de luta. A mulher grávida. Uma mulher nos estágios finais da gravidez, seus braços cruzados protetoramente sobre o ventre. Estes moldes fornecem um lembrete poderoso e profundamente humano da tragédia que se abateu sobre Pompeia. Eles transformam as estatísticas anônimas das vítimas em indivíduos palpáveis, humanizando a catástrofe de uma forma que poucas outras evidências arqueológicas conseguem. Para os visitantes modernos, ver estes moldes de perto pode ser uma experiência emocional e inquietante. Eles servem como um memento mori, um lembrete da fragilidade da vida e do poder destrutivo da natureza. No entanto, eles também oferecem uma conexão única e íntima com o passado, permitindo nos olhar nos rostos daqueles que viveram e morreram nesta cidade antiga. Nove. A descoberta do molde de uma mãe e seu filho pequeno em Pompeia em 2015. É de fato um dos achados mais comoventes e emocionalmente impactantes deste sítio arqueológico único. Este molde fornece uma visão íntima e angustiante dos momentos finais destas vítimas da erupção do Monte Vesúvio em 70 e 9 d.C., preservados nas cinzas por quase dois milênios. O molde foi descoberto durante escavações na Régio Quimco, uma área no norte de Pompeia que ainda estava sendo ativamente escavada em 2015. Aqui, os arqueólogos desenterraram os restos de uma mulher e uma criança pequena, provavelmente com três ou quatro anos de idade, seus corpos preservados em impressionante detalhe pelas cinzas vulcânicas que os envolveram. A posição dos corpos conta uma história poderosa e comovente. A mãe parece estar deitada de costas, com um menino pressionado contra seu peito em um abraço protetor. É uma postura que fala de amor maternal e sacrifício em face de uma morte iminente. Pode-se apenas imaginar o terror e o desespero que esta mãe deve ter sentido em seus momentos finais, e o conforto que ela tentou proporcionar a seu filho. A preservação deste momento íntimo e trágico por quase dois mil anos é um testemunho do poder único de Pompeia como uma cápsula do tempo arqueológica. As cinzas do Vesúvio não apenas preservaram estruturas e objetos, mas também momentos e gestos humanos, congelando-os no tempo com clareza vívida. Moldes como este servem como um poderoso memento mori, um lembrete da fragilidade da vida e da universalidade da experiência humana. Eles nos lembram que as vítimas de Pompeia não eram meramente figuras históricas abstratas, mas pessoas reais com amores, medos e laços familiares. Pessoas não tão diferentes de nós mesmos. 10. O homem mais azarado de Pompeia A história do homem mais azarado de Pompeia, como ele é coloquialmente conhecido, é de fato uma das descobertas mais intrigantes e incomuns deste sítio arqueológico. Este esqueleto, encontrado sob pedra vulcânica endurecida, fornece uma visão única e um tanto macabra dos eventos caóticos e trágicos que se desenrolaram durante a erupção do Monte Vesúvio em 79 de Pisecrice. O esqueleto foi descoberto em uma área ao sul de Pompeia, perto de uma estrada que levava para fora da cidade. Acredita-se que o homem estivesse tentando escapar da cidade durante a fase final da erupção, quando uma nuvem piroclástica, uma onda de gás superaquecido, cinzas e rochas, engolfou a área. O que torna esta vítima particularmente notável é a maneira de sua morte. Seu esqueleto foi encontrado decapitado, com o crânio encontrado entre as pernas. A posição incomum levou os arqueólogos a reconstituir seus prováveis últimos momentos. Acredita-se que o homem tenha sido morto instantaneamente quando a nuvem piroclástica o atingiu. O calor intenso, vaporizando seus tecidos moles e deixando apenas o esqueleto. No entanto, é o que aconteceu depois que torna esta descoberta tão surpreendente. Parece que, após sua morte, uma pedra projetada pela erupção pode ter caído sobre seu corpo, decepando sua cabeça em um golpe final póstumo de má sorte. A colocação da pedra e a posição do crânio sugerem que este foi provavelmente o caso. A descoberta deste esqueleto nos lembra da natureza caótica e imprevisível da erupção do Vesúvio. Mesmo aqueles que tentaram escapar não estavam garantidos a segurança e a morte podia vir de formas súbitas e inesperadas. Ao mesmo tempo, a história deste homem também humaniza as vítimas de Pompeia. Não era apenas um número ou uma estatística, mas um indivíduo que, como muitos outros, tentou desesperadamente escapar da catástrofe que se abateu sobre a cidade. Hoje, o esqueleto do homem mais azarado de Pompeia está em exibição no sítio, onde serve como um lembrete gráfico e um tanto mórbido da destruição causada pela erupção. É uma descoberta que captura a imaginação, suscitando uma mistura de fascínio, horror e empatia em quem a vê. Embora possamos nunca saber a identidade deste homem ou os detalhes de sua vida, sua morte incomum o tornou uma das figuras mais memoráveis e icônicas de Pompeia. Sua história continua a nos cativar e a nos lembrar da fragilidade da vida diante do poder implacável da natureza. Amém. Amém.